O que é 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 a divindade? O que é 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 a divindade? O que é o que é o que é o que é a divindade? Amanhã, ou depois de amanhã, é o primeiro ano do calendário islâmico. O calendário islâmico é chamado calendário Hígiri, calendário baseado na Hígira. Por que os muçulmanos escolheram esse calendário? Nosso assunto sobre o sermão é sobre a Hígira, a imigração de Meca para Madina. O que aproveitamos? As aulas e as lições sobre a imigração de Meca para Madina. Na época do califa Omar Ibn Khattab, ele mandava cartas para os seus governantes e os governantes disseram, ó Omar, nós não temos uma data onde começou a nossa história. Então, o Omar mandou reunir os companheiros do profeta, os mais velhos, os mais antigos. Aqueles que participaram da imigração de Meca para Madina. E uns falaram, o início, dia 1 do nosso calendário, será a partir do nascimento do nosso profeta. Uns disseram, não. Outros disseram, então será um dia da batalha de Badr. Outros falaram, não. E outros falaram, vai ser então um dia da revelação. Disseram, não. Até que Omar disse, o que vocês acham ser o dia da imigração? Porque foi o dia. Esse evento da imigração do profeta de Meca para Madina, foi o momento que a fase dos muçulmanos passaram de fraqueza. Perseguição, opressão, para glória, conquistas e pregação do Islã. Então, desde então, o Hígira, a imigração, foi o marco zero do calendário islâmico. Passaram-nos 1.432 anos depois disso. Vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que o meu sergiro de Allah, que a paz seja sobre ele, depois de ter revelado a ele, Passou 13 anos em Meca, pregando o monoteísmo puro, pregando a religião do profeta Ibrahim, pregando o Lá, Ilá, 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 Lá. 13 anos, não ordenou, não proibiu, a não ser as ordens relacionadas à fé. 13 anos, os muçulmanos foram perseguidos, torturados, provocados, alguns foram mortos, e outros expulsos. 13 anos, os muçulmanos passaram por todas as dificuldades. E mesmo assim, aquela geração, aquela geração durante 13 anos, só barato, teve paciência, suportou e aguentou, foi perseverante, por quê? Porque a fé penetrou em seus corações. Trouxeram Bilal, o Etíope, no sol escaldante de Meca, no dia mais quente do ano, e botaram uma pedra, uma rocha no seu peito, para que ele negasse essa fé. E ele dizia, Ahadun Ahad. O que fez essas pessoas? Como Hubeib, ou Habab bin Al-Arat, foi pego, como foi? Foi pego, e foi torturado. Torturado, e disseram para ele, antes de ele morrer, disseram para ele, tu não gostaria, que Muhammad estivesse no teu lugar? Nós vamos, estamos prestes a cortar tua cabeça. Não gostaria que Muhammad estivesse no teu lugar? Ele disse, Oh Allah, juro por Allah, não gostaria, nem que o espinho, nem que o espinho espetasse, a mão do mensageiro de Allah. Eram essas pessoas, que quando nas batalhas, depois, diziam, Fidakabi Ummi, Fidakabi Abi Ummi, a Rasulallah. Diziam nas batalhas, meu pai, minha mãe, resgate por ti, oh mensageiro de Allah. Durante 13 anos, estava preparando uma geração, preparando com paciência, com resistência e com fé, durante 13 anos. Porém, vemos depois, quando ficou muito violenta a perseguição dos muçulmanos, ficou insuportável a perseguição, o assassinato, dos muçulmanos, o profeta saiu, então, procurando outros caminhos. Na peregrinação, ele mesmo, e as tribos, dizendo, Oh povo, digam, Leilé, ilalá, tuf, lehu, Oh povo, digam, Leilé, ilalá, acreditam na mensagem. Até que vem as pessoas, da tribo de Khazraj, lá de Yathrib, que foi depois chamado Madina, escutaram a mensagem do profeta durante um ano. Uma viagem, escutaram a mensagem do profeta Mohamed, e disseram, nós vamos te dar o auxílio. Mas no ano que vem, no ano que vem, nós vamos te dar a resposta. Aqueles muçulmanos, tiveram a paciência, pacientaram um ano, um ano ainda, veio no outro hajj, eles falaram, encontraram o profeta, nosso povo de Madina, te dará o abrigo. Era chamado Yathrib, venha para nós, nós vamos te dar abrigo. Quando aumentou a perseguição dos muçulmanos, o mensageiro de Allah foi autorizado por Allah, foi autorizado por Allah fazer a imigração, mandou os muçulmanos, um por um, um por um estava indo para Madina. Allahu Akbar, um por um. Até vem o exemplo de Suhaiba Rumi, Suhaiba Aba Yahya, esse companheiro do profeta Mohamed, que juntou muito dinheiro, ficou muito rico, foi migrar de Meca para Madina. Quando chegou no meio do caminho, os idolatras de Meca os cercaram e disseram, disseram, disseram para ele, chegaste na nossa cidade pobre, agora vai abandonar a nossa religião, nossa cidade, seguir Mohamed, rico, não vai ser assim. Ele disse assim, você sabe que eu sou a pessoa mais rica de Madina, de Meca, você sabe que meu tesouro está no lugar tal, peguem tudo que eu tenho, mas deixe-o ir para o mensageiro de Allah. Falaram, pode ir. Quando ele chegou em Madina, anos depois, Allah tinha revelado no versículo do Corão, e quem é aquela pessoa, que vendeu assim mesmo, e tudo que lucrou para satisfazer Allah. Quando encontrou o profeta Mohamed, ele disse, tivesse sucesso na venda. Esse era pessoas, que foram educados, educados durante 13 anos, com paciência e perseverança. trocou tudo o que tinha, para seguir o Islam. Hoje, Allahu Akbar, os muçulmanos, alguns muçulmanos, não sabem o valor da religião, não sabem o peso da religião. Nas Tahu Ferullah, que Allah perdiu as nossas falhas. Vemos outros exemplos, os muçulmanos foram emigrando um a um, e os ikdolatras pensaram, não vamos deixar isto assim. Os muçulmanos escapando da gente, fizeram um majlis, uma reunião, uma reunião, e volta da Caba, e disseram os servos da tribos, o que nós vamos fazer com Mohamed? O que nós devemos fazer com Mohamed? Um disse, vamos prender ele, até ele morrer. Disseram, não vai adiantar, uma hora ele vai escapar, ou o exército vai ficar forte, e vão recolher ele. Disseram, vamos expulsar ele, vamos botar ele no exílio, vamos expulsar ele. Disseram, não adianta, ele vai ganhar em seguidores. Até que já, até que veio, Iblis, Arradim, Na'udhu Bilh Misharrihi, veio Satanás, Fissura Shaykhun Najdi, na imagem do homem vindo do Najd, um beduíno dizendo, não adianta prender, e não adianta expulsar, tem que matar Mohamed. Allahu Akbar, Allahu Akbar, então se reuniram. Só que nenhuma das tribos árabes, queriam levar o sangue de Mohamed junto. O que que eles fizeram? Reuniram, Shubban, um jovem de cada família, cada um com uma lança, todos apunhalam Mohamed, de uma única vez. Assim, o sangue de Mohamed é dividido sobre todos nós. Ibn Hashim, família de Mohamed, não tem como pedir o sangue derramado. E assim planejaram. O profeta Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam, foi anunciado, sobre esse aviso. Foi, recebeu o aviso de Allah, lavado seja. E disse, para quem? Ali ibn Abi Talib. Dha, 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 esse jovem, que deu a vida pelo mensageiro de Allah. Mensageiro de Allah botou o Ali, disse, ó Ali, vai acontecer isso, isso comigo no dia. Nós vamos emigrar, eu e o Abu Bakr, Ali, fica na minha cama, usa a minha vestimenta, durma na minha cama, e te enrole com o meu cobertor. Allahu Akbar, esse jovem, quantos anos tinha Ali? 20 anos? 21 anos ele tinha? Tinha essa idade por aí, 21, 22 anos. Disse, ó mensageiro de Allah, eu vou fazer isso. Botou o vestimento do mensageiro de Allah, botou a roupa do mensageiro de Allah, dormiu na cama do mensageiro de Allah, conduzido a outra, se fosse apunhar, apunhalar, não pegariam o Muhammad, pegariam o Ali bin Abi Talib, Allahu Akbar. E quando chegaram, o mensageiro de Allah saiu, chegaram na noite, quando foram atacar o profeta Muhammad, encontraram, Ali bin Abi Talib, radiyallahu anu arda, deitado na cama do mensageiro de Allah. Subhanallah, iftada bi rasulillah, iftada bi ruhi, wa nafsihi, deu a alma dele, o corpo dele, se botou ao perigo, para proteger o mensageiro de Allah. Então embarcou o mensageiro de Allah, com a babaca sedeq, o seu companheiro, fugiram para uma montanha, chamada Rara Saur, uma montanha, e a direção de Meca, é o norte, ele fugiu ao sul, tentando despistar os idolatras. Quando chegou no sul, esconderam, esconderam, eles esconderam na caverna. Os idolatras saíram atrás, ficaram lá durante três dias. durante três dias, escondidos, para procurar despistar os idolatras. Durante três dias, os muçulmanos, Abu Bakr e o profeta Muhammad ficaram lá. Então apareceu a personalidade, Duriya Tanba'adu Hamimbal. Apareceu Asma bint Abu Bakr. Asma, chegaram na caverna. Estavam chegando próximos ao profeta Muhammad. Próximos a pegar, a declará-los. Allah menciona essa passagem no Corão. Na surata número 9, versículo 40. E quando os dois estavam na caverna, e seu companheiro temeu, Abu Bakr temeu pelo mensageiro de Allah, dizendo ao mensageiro de Allah, eles vão ver nossos pés e vão nos pegar. Allah revelou o versículo. Dizendo, e quando seu companheiro disse, irão nos pegar, Allah revelou o versículo, dizendo a Muhammad, Não fique triste. Não tenha medo. Porque Allah está conosco. Allahu Akbar. Allah fala outra passagem no Corão. E ela fala na sua suratura, no Corão, surata 3, versículo 160. Se Allah vos socorrer, ninguém irá vos derrotar. Allahu Akbar. E eu suro como Allah, fala galiba lakum. E se Allah vos abandonar, quem irá vos socorrer depois disso? Então o mensageiro de Allah, e seu companheiro Abu Bakr, seguiram durante 12 dias, sozinhos, até chegar em Madinah. Quando chegaram em Madinah, quando chegaram em Madinah, o povo recebeu. Allahu Akbar. Esse mensageiro de Allah, começou sua mensagem sozinho, viajou sozinho, e uma cidade inteira recebendo, e dando apoio ao Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vejamos então, meus irmãos musulmanos, eza kanalinsan, eza linkanin insana, fimaaiya, fimaaiya tillah, fimaaiya tillah, eza ayadallahu abdahu, wa nasarahu, fa inna alkaun, fa inna alkaun, kule alkaun, lan yadurrahu bishay, illa bishay, qad katabaha Allahu alayhi. Ma zannuk ya Aba Bakr, ma zannuk ya Aba Bakr, b-iithnain, Allahu thalithahuma, inyansurukmu Allah, inyansurukmu Allah, fala ghaliba lakum, wa akulu ka'ulihadu, astaghfirullah alayhi wa alakum. Lovado seja Allah, louvado seja Allah, que dá vitória a seus servos, e pune os tiranos. Vemos essa história da mensagem do mensageiro de Allah, da imigração dele de Meca para Madina, esse momento histórico, onde Allah repete dizendo, se Allah vos socorrer, ninguém irá vos derrotar. Se Allah vos socorrer, ninguém irá vos derrotar. Vemos na imigração do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que o mensageiro, e outras pessoas, deixaram tudo o que tinham, por causa de Allah, e seu mensageiro. E Allah mencionou isso no Alcorão. A passagem quando tentaram matar o profeta Muhammad, e quando eles se reuniram, e tentaram te prender, ou te mataram, ou te expulsar, e tramaram, porém Allah tramou contra eles, e Allah é melhor dos tramadores. E vemos também, quando Allah fala no Alcorão, quando Allah Lava do Seja fala no Alcorão, a respeito daquelas pessoas que largaram tudo o que tinham, por causa do Islam. E quando aquelas pessoas que imigraram pela causa de Allah encontraram muitos perigos durante a terra, e quem saiu de sua casa e quem saiu de sua casa imigrando para Allah e seu mensageiro, e morreu no caminho, a recompensa pertence a Allah. Quem abandonou o profeta Muhammad, quem deixa algo por causa de Allah, Allah substitui por algo melhor ainda. os muçulmanos imigraram, largaram o Maqa para a Marina. Isso é um exemplo para nós muçulmanos. Aprender, mas devemos aprender a abdicar as coisas fúteis, as coisas mundanas e passageiras, em troca da Arul Ahira, em troca do outro mundo eterno, paraíso. vemos que aquela geração deixou um exemplo para todos os muçulmanos durante a história. Alansar, os primeiros muçulmanos que receberam eles, receberam os imigrantes. Allah fala no Corão, E aqueles que estavam em Madinah, amavam quem estava imigrando para eles. E repartiram, repartiram tudo o que tinham, repartiram dinheiro, repartiram a casa, repartiram a montaria. E vemos então que a glória, a vitória para os islames e muçulmanos, o exemplo disto está o sacrifício da imigração. Se não tiver alguém que larga e nem alguém que recebe, é impossível Allah prescrever o sucesso. É necessário a pessoa fazer o sacrifício, como a imigração. Largaram tudo o que tinham. E aqueles que tinham, repartiram com os que não tinham. Assim se complementou, assim foi a primeira construção, o primeiro passo da primeira comunidade islâmica. Imigrar e apoiar. Deixar e ajudar. Vemos então para o final, meus irmãos. A hijra do mensageiro de Allah foi o histórico de 13 anos de paciência. 13 anos de medo. 13 anos de perseguição. Porém, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faqanat Thamara. Mahia Thamara. Qual foi o fruto desses 13 anos? Qual foi o fruto desses 13 anos? Daulat Islamiyah. O Estado Islâmico. Qual foi o fruto desses 13 anos? Uma sociedade muçulmana. E Allah fala no Corão. E como diz o sábio, como diz o sábio, Como diz o sábio, E assim a lei de Allah para todas as pessoas. Assim a lei de Allah para todas as pessoas. Quem suportar e aguentar, verá o sucesso. Mas quem se apressar, não verá o sucesso. Vemos que um poema árabe diz assim, Quem se apressa de algo, Quem se apressa a ter algo antes do seu momento, É castigado por não ter aquilo que esperava. Vemos então, meus irmãos, minhas irmãs. Primeira construção dos muçulmanos em Madina, Foram à mesquita. Construíram a mesquita. Primeira coisa, construíram a mesquita. Allahu Akbar. Agora, 13 anos de paciência. 10 anos construíram o Estado. 10 anos construíram uma nação. 20 anos depois da morte do profeta Muhammad, Salallahu alaihi wa sallam, De yushu al-Islamiyah, De yushu al-ilah il-Allah, De nudo tauhido, soldados al-ilah il-Allah, Já estavam na Palestina. Já estavam no Iraque. Já estavam na Pérsia. Já estavam na África. 100 anos depois, Já estavam Allahu Akbar na Europa. Isso foi o resultado de 13 anos de paciência. 13 anos de perseverança. 13 anos de fé. E Allah fala no Corão, E Allah prometeu para os fiéis, Que praticam as boas obras, Que irá estabelecer e dar o sucesso para eles na terra. Que eles cumpram a oração, Paguem o zakat, E trará da infelicidade, A felicidade para eles. Meus irmãos, 1433 anos, 1432 anos se passaram. 1432 anos se passaram depois da rígida. Olha como o islam está hoje no mundo. Salallahu alayhi wa sallam. Diz-se, O profeta disse, E essa religião penetrará, E entrará em toda casa, Ou no campo, Ou na cidade, Para vangloriar quem merece ser vangloriado, E humilhar quem deve ser humilhado. 1432 anos de perseguições, De falsas acusações. O islam só cresce. E querem apagar a luz de Allah com suas línguas. Porém Allah completa a sua mensagem. Allah falou a verdade, Protegeu o seu servo, Socorreu o seu servo, E deu a glória do islam. 1432 anos. E a mensagem daquele homem, Salallahu alayhi wa sallam, Que viajou sozinho com Abu Bakr. A mensagem dele chega até Porto Alegre. A mensagem do profeta Mohamed Salallahu alayhi wa sallam, Que começou a uma caverna, E foi perseguida, A mensagem dele chegou na cidade de Porto Alegre. E está chegando no Brasil todo. Mesmo que isso desgoste os incrédulos. Pedimos a la lavado seja, Que nos faça de nós pessoas, Que mereçam a vitória dele. Pedimos a la lavado seja, Que faça aquelas pessoas, Que mereçam a vitória dele. E pedimos a la lavado seja, Assim como deu glória ao islam e aos muçulmanos. Proteja o islam e aos muçulmanos. Én Allahum alaikatahu. Yusasalunil ala nabiyy. Ya yuhladina amanu, Salao alayhi wa sallimu teslimu.